Eu quero agradecer a Deus. Obrigado a capoeira, fazer parte dessa cultura, dessa força, dessa energia que eu não sei nem explicar de onde vem. E acho que muito capoeirista que vive a capoeira, com sua aula, com sua energia positiva, com sua vida, ele não sabe explicar de onde vem essa energia positiva tão rica e tudo. Obrigado por ser capoeirista porque capoeira pra mim é tudo, não é de boca pra fora, é de coração. Sem capoeira, não sei o que seria. Nós queremos deixar um pouco do coração da capoeira aqui, da música, da arte, do ritmo, da harmonia, da família, filhos da Bahia. Meu nome é baiano, sou aluno e filho da Bahia do Mestre Babalú. Vamos embora então. Axé. 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 Obrigado.